Nós estamos no mês de conscientização sobre anemia e leucemia. A anemia pode ser causada por diversos fatores, entre eles a falta de nutrientes como ferro, vitamina B12, ácido fólico, hemorragias agudas ou mesmo pela falha. Seja muito bem-vindo. A primeira coisa que eu quero abordar aqui com o senhor é a questão dos mitos, né? Muita gente quer curar em casa anemia, quer falar sobre isso ali, tratando com fígado de boi, com feijão, com alimentação. Alimentação é importante, mas não é só isso, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, bom dia. Com certeza, esse é um dos maiores mitos que é achar que a anemia é causada pela alimentação e que ela pode ser recuperada através da alimentação. Para que a pessoa realmente desenvolva um quadro de anemia por uma má alimentação, a pessoa tem que estar totalmente desnutrida. Então, toda vez que o paciente tiver anemia, ele tem uma causa física ali, ele tem um motivo real que não é só a alimentação e não vai ser recuperado somente com a alimentação. É mais técnico do que as pessoas imaginam, né, doutor? Eu quero abrir o nosso WhatsApp aqui para você que está assistindo a gente agora. 982-22-0016. Vocês ficam à vontade, o doutor Renato vai responder a sua pergunta aqui. Já, já a gente coloca as suas perguntas aqui. Primeira coisa, doutor, como é que a mãe pode, por exemplo, observando o filho, perceber que ele está com anemia? É fácil da gente, a mãe, diagnosticar, olhar? A mãe não vai diagnosticar, mas ela vai perceber, né? É, o problema é que a anemia vai se tornar clinicamente perceptível para o leigo e para as pessoas em geral apenas quando ela estiver acentuada. Então, é importante, especialmente no início da infância, é que a mãe faça o segmento de poericultura, que ela leve regularmente a criança no pediatra, porque muitas vezes só o exame de sangue e o olhar do especialista vai conseguir diagnosticar a anemia. Ai, esse menino está muito amarelinho, esse menino está muito fraquinho, está com anemia. Quantas vovós e quantas mães não falam isso, né, doutor? Exatamente, e muitas vezes ele não está anêmico, é porque ele é mais branquinho, e às vezes ele está anêmico e ele não vai ser perceptível ao olhar de ninguém, às vezes apenas ao exame de sangue. Vamos ver o que a nossa população tem de dúvida aqui, chegando perguntas para a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Pode soltar a primeira. O Aldenir, fazer dietas pode causar anemia, doutor? De maneira nenhuma. A pessoa que tem uma anemia causada por uma dieta, essa dieta tem que ser realmente muito pobre, a pessoa tem que estar desnutrida. Existem algumas circunstâncias, como crianças com aleitamento com leite de cabra exclusivo, uma coisa muito rara hoje, né, mas pode levar a deficiência de ácido fólico. Existem pessoas que, por um erro alimentar ou por uma alergia ao leite ou intolerância ao glúten, podem desenvolver anemia felopriva por sangramento crônico no tubo digestivo, mas a dieta por si só não vai causar anemia, vai causar muitos benefícios à pessoa, né? Perder peso, comer de maneira saudável é muito importante, mas anemia, ela vai ter que ter um outro motivo para que essa anemia se desenvolva. A gente falou das crianças que podem ter anemia, a gente falou das pessoas que fazem dieta, né, que tem essa dúvida, e aquelas mulheres, né, de 40 anos acima, às vezes elas começam ali com problemas de ovário, de útero e acabam tendo hemorragias, isso também traz anemia, né? Então, uma das causas mais frequentes de anemia, para não dizer a mais frequente no adulto, é excesso menstrual. Quer dizer, obviamente, na mulher, idade reprodutiva e que, muitas vezes, passa desapercebido. Porque, normalmente, as mulheres não ficam trocando esse tipo de informação, às vezes não sabem até avaliar o que é o excesso menstrual ou não. Então, essa é uma causa muito frequente de anemia e, na sua ida ao ginecologista regular, esse tipo de problema deve ser pesquisado. Tá certo. Tem mais perguntas para a gente chegando aqui, doutor? Esse é um tema que as pessoas têm muita curiosidade e é importante esclarecer. Ó, Tassília, como é que a anemia começa? Bom, depende muito do mecanismo pelo qual a anemia se desenvolve. Normalmente, a anemia mais comum é por falta de ferro, então ela começa com deficiência de ferro, que já vai dando sintomas. Então, ela vai dando fraqueza muscular, sonolência, desânimo. E, às vezes, o hemograma, inclusive, está normal, não tem a queda da hemoglobina e do hematócto ainda, mas o ferro já está baixo. Então, normalmente, a anemia começa a se manifestar através dessas queixas que eu comentei agora. Certo. Doutor Renato, a iranete tem uma dúvida que é bastante comum. Eu tenho anemia e vivo com fraqueza. Essa doença tem cura? Se tem cura, qual que é o tratamento adequado, doutor? Toda a anemia tem cura. Então, toda anemia tem tratamento, toda anemia tem cura. O que é mais importante para o tratamento é saber a causa exata da anemia. Ah, mas é falta de ferro, então já vou tomando ferro. Isso está incorreto. A gente tem que lembrar que se automedicar, é importantíssima essa investigação ser feita pelo médico e tratada por ele. Olha a pergunta da Eliana Barbosa aqui. Hoje em dia tem tratamento para anemia hereditária? Tem isso, doutor? É verdade? Que herança ruim é essa? Tem isso? Tem sim. Existem algumas anemias hereditárias. Elas não são as mais frequentes. E, obviamente, se ela é hereditária, ela veio para ficar. Existem algumas anemias hereditárias, como a esferocitose hereditária, o que é bem incomum, mas onde o tratamento é a retirada do baço e você tem a recuperação completa do indivíduo. A maioria das doenças hereditárias se deve a traço de talassemia, que não traz consequência nenhuma e não precisa de tratamento. Mas, na verdade, a anemia hereditária mais frequente no nosso meio é a anemia falciforme e essa é uma anemia grave e que tem que ser acompanhada. Ela não tem cura, mas ela tem cuidados que melhoram muito a qualidade e a longevidade. E a mãe que tem a anemia falciforme já hereditária, ela vai passar para o filho também? E essa cadeia não quebra nunca? Quebra, porque, na verdade, a mãe que tem a anemia falciforme, por exemplo, ou o pai, ele é SS, ele é homozigoto. Se o outro cônjuge não tiver nenhum gen da anemia falciforme, todos os filhos vão ter traço falciforme. E traço falciforme é uma coisa completamente assintomática e benigna. E que já, tanto o traço falciforme quanto a anemia falciforme, já podem ser detectados no teste do pezinho. Então, isso é muito importante que as mães atentem para não deixar de fazer o teste do pezinho, porque podem fazer o diagnóstico precoce dessa condição. E, portanto, uma das coisas que é muito importante nessas pessoas, nessas famílias que têm anemia falciforme e outras anemias hereditárias, é o aconselhamento genético. Então, isso vai ajudar a evitar que a doença se propague através dos filhos. Ou, caso ela venha a acontecer, a pessoa vai estar conscientizada desse risco. É, a gente tem que parar com aquela mania de ir no médico só quando a coisa aperta, né? Prevenção, acho que é o melhor de tudo, porque dá tempo de acudir ali, de socorrer. Valderly, bom dia. A minha filha tem anemia crônica. O que é que eu posso fazer, doutor? Bom, é filha, precisa ver se é criança. Porque a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado na criança é que os níveis de normalidade de hemoglobina e hematócto são diferentes da criança em relação ao adulto. Então, eles são menores. Então, temos essa história de que eu tenho anemia desde que eu era pequeno. Provavelmente, você não tinha anemia. É seu hemograma que não estava com o valor normal para a idade. Agora, se realmente tiver anemia, tem cura, tem tratamento. É só descobrir a causa direitinho que a pessoa, essa anemia desaparece. Diz que é importante você não pegar o exame lá no laboratório e ficar tentando identificar lá, entender, né, doutor? O doutor é que tem que ler o seu exame, principalmente o exame de sangue. Tem mais perguntas aqui para a gente, Gisele? Tem mais uma aqui, ó. Guilhermina, quando eu acordo, as minhas juntas estralam muito, doutor. Isso pode ser anemia. O que é isso, doutor? A Guilhermina está crocante. O que está acontecendo? Não, isso não é um sintoma de anemia. Isso é uma alteração articular que, na maioria das vezes, não é uma doença, né? Mas não tem... Isso não é diagnóstico de anemia. Não é sintoma de anemia. Tá certo. E muita gente acorda assim, viu, doutor? Tá respondido, Guilhermina. Menos mal, né? Pelo menos não é anemia aí o seu caso. Mande suas perguntas para a gente. 982-22-016. A gente hoje está falando de anemia. O Lindomar aqui, um homem mandou para a gente aqui. Lindomar, quais os medicamentos para anemia? Bom, Lindomar, vai depender da causa da anemia. A maioria das anemias se deve à falta de ferro. Mas existe uma quantidade muito grande de anemias que não são causadas pela falta de ferro. Então, primeira coisa, não adianta dar ferro para todo mundo. Segunda coisa, se for tomar o ferro, tem que tomar o ferro efetivo. O que é o que a gente vê demais, é o que eu vejo no consultório todo dia, a maioria dos casos que chega lá, está tomando um composto de ferro e que em dose inadequada, em apresentação inadequada. Então, esse que é um dos maiores problemas. E muitos casos não são por falta de ferro. Então, a resposta para a sua pergunta é, você deve saber qual é a causa real da anemia. E não basta o hemograma para dizer isso. Você tem que se procurar a deficiência de ferro, de vitamina B12 e de outras circunstâncias. Gente, de tempo em tempo tem que fazer exame, tem que ver, tem que dar uma olhada aí como é que está seu corpo. Tem mais uma pergunta aqui para a gente, o Fernanda Lara. Bom dia, meu bebê de um ano deu anemia, é normal? Vixe, doutor, tão pequenininho. Então, a criança, na verdade, quando ela acaba de nascer, nos primeiros meses, ela tem até excesso de sangue. Ela tem um nível mais elevado que é próprio da sua condição intraútero. E depois esse nível de hemoglobina vai caindo. É natural que isso aconteça. Então, a primeira coisa que você tem que saber é se esse nível de hemoglobina do exame que você fez está adequado para a faixa etária. E nos primeiros meses e primeiros anos de vida, isso varia muito. Então, primeira coisa. Segunda coisa é que se ele estiver com anemia, o pediatra vai tratar isso com facilidade. A gente deve ter muita atenção com crianças prematuras, onde o desenvolvimento da anemia é mais frequente no primeiro ano de vida. E crianças com erro alimentar, em especial aquelas que não foram amamentadas no peito, foram utilizadas fórmulas ou leite de vaca. E isso pode, o leite de vaca pode levar alergia ao leite, pode levar a irritação, pode levar a perda de ferro e pode levar a anemia. E o erro alimentar, que é a não introdução dos alimentos adequados no mês correto. Então, o segmento de puricultura adequado é a coisa que eu mais recomendaria para todo mundo que tenha, não tenha ou que venha ou não venha a ter anemia. Eu acho que o senhor devia voltar amanhã, doutor. Podia vir todo dia para falar com a gente, né? Bom para falar, esclareceu as nossas dúvidas aqui. O pessoal de casa gostou muito que o senhor veio, mandaram muitas perguntas para a gente. Doutor Renato Tavares, hematologista, muito obrigada pela presença do senhor. Foi um prazer recebê-lo, viu? O prazer é meu e estarei à disposição para voltar quando for necessário, quando for requisitado.